Boa tarde, amigos. Passando aqui para informar que daqui a pouco começará o desafio de Periquito Selinho. Será na City Red. Começará às 5 horas da tarde. Nós vamos fazer mais esse registro. Espero contar com a audiência de vocês. Vamos avançar todos e até daqui a pouco. E informando que a partir das 19 horas teremos o início do campeonato principal. Ok? Obrigado.